O Pai do Danza E do Dylan by the way E eu tô preocupado com a menina que eu não dei de fazer, então Não te deixas levar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Miúdas a viverem em função de outras miúdas Querem competir quando tão precisa da ajuda Fotos indecentes com legendas conscientes Querem muito parecer mas tão boas longe de serem inteligentes No Instagram confiantes, no WhatsApp são boas carentes Atrasadas a vender uma imagem que são boas pra frente Telefone tem que ser x e seja o maior projeto Nova vida já não serve, só que lembra que dá jeito Verão é só na Tuga, tipo Angola já não aquece Sempre a lembrarem do i que depois de um peru lhe esquece Cansaram-se da escola Querem notas com outras cores Em vez de bolsas de estudo preferências da Michael Kors Não te deixas levar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar Não te deixas cegar Sim 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 Como então essa emboa Mantenha a calma Não, não é calma Nois vamos aqui para se cunar Agora, então se escolher, como então? Não, não vou manter calma Nois vamos aqui para se cunar E pronto o final é que vamos se cunar todos Oh, agora de se escolher Não te deixas levar Não te deixas cegar Sim Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Não séria mas o brada ri com todas Moça direita mas ele só acha graças tortas Usa as roupas que ela passa pra isso amassar com as outras Muito tempo perdido com quem só muda de roupa Mas é ilude com pra sempre que só dura algumas horas Pousa miúda tenta casa mas só passa a vida fora Quer tudo a poucos metros mas não quer andar na linha Mais de trinta e ainda faz papéis ridículos por uma linha Riqueza não é transmissível não é teu isso que tens contigo Amigos ricos nem sempre são ricos amigos Isso é sobre viver a realidade e não numa bolha Isso não é sobre opções mas niggas é sobre escolhas Não te deixas louvar pelo brilho da cidade à noite Não te deixas louvar pelo brilho da cidade à noite Não te deixas louvar pelo brilho da cidade à noite Não te deixas chegar Não te deixas louvar pelo brilho da cidade à noite Não te deixas louvar Não te deixas louvar pelo brilho da cidade à noite Controla Não confunda amor próprio com egoísmo Ou religião com outroísmo Futuro é uma projeção, não é um tempo em que se vive Então faça o melhor que puderes no presente Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar Não te deixas cegar Não te deixas levar Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite